Vicentina Com todo o seu louvor Sua praça é preciosa Sua igreja é um esplendor Com o padre José Daniel Nosso grande educador Vicentina é pátria amada É Mato Grosso do Sul Vicentina, terra querida Que resplandece de um céu azul anil Com seu povo humilde e trabalhador De um futuro juvenil Cresceste, oh Vicentina Com todo o seu louvor Sua praça é preciosa Sua igreja é um esplendor Com o padre José Daniel Nosso grande educador Seu progresso será tão grande Embora seja pequenina Grande como foi a luta Para te emancipar, Vicentina E por isso com orgulho E por isso com orgulho Te chamamos de nossa cidade menina Cresceste, oh Vicentina Com todo o seu louvor Sua praça é preciosa Sua igreja é um esplendor Com o padre José Daniel Nosso grande educador E por isso com orgulho E por isso com orgulho